Na varanda de uma casa, Sônia, posicionada atrás da filha, auxilia a levantar, apoiando as mãos embaixo dos braços da menina. As duas caminham e entram em casa. Eu sou a Sônia Barbosa, sou mãe da Larissa, 20 anos, deficiente visual e autista. Sônia coloca a Larissa deitada em um pula-pula, montado dentro de casa. O rapaz pula em pé, fazendo a menina quicar. Graças a minha experiência de vida, criei a peça Fui Escolhida, e agora, que aborda o tema Autismo. Em um espaço fechado com bons de janela, Sônia e o rapaz atuam. Mamãe tá cansada porque mamãe não dormiu, mas mamãe não reclama. Tá bom? Mamãe só fala assim de vez em quando. Eu decidi fazer a peça, o texto, baseado na falta de informação que eu mesmo tenho. Às vezes a gente quer saber alguma coisa, a gente tem que pesquisar na internet. Sei que a internet, hoje em dia, tá fácil, né? Quase todo mundo tem acesso. Mas fica muito mais fácil de se entender quando você transforma a informação em teatro. e passa algumas dicas pras mães usarem com as crianças. E eu acho que todo mundo se identifica. É uma troca de experiência. Por exemplo, tem uma cena onde o menino está muito agitado, tendo crise, se mordendo, se autoagredindo, e a mãe começa a cantar. E na mesma hora, ele para de se agredir. E isso passa uma mensagem, que é a música calma. Chega de cantar, né? Só você mesmo para gostar da voz de tacuara rachada da mamãe, hein? Eu precisar de um ator que interpretasse um autista. Como meu filho, João Gabriel, de 16 anos, é ator, faz teatro desde os 3 anos, eu fiz o teste e ele me surpreendeu. Não só me surpreendeu, como surpreendeu a todos que assistem. Interpreta o papel da irmã, que fez um laboratório, tem um laboratório em casa, né? E interpreta um menino autista. Quando termina a peça, nós costumamos fazer debates e conversar com os pais. Eu sou o Gabriel, tenho 16 anos, sou irmão da Larissa. Tenho uma irmã com deficiência, me fez ter menos preconceito. Pelo fato de ter ela em casa já, né? E quando eu vejo as pessoas na rua, tento ajudar. Quando alguém quer zoar, assim, fazer algum comentário de mau gosto, eu não deixo. Eu acho que é isso. Eu aprendi a ser mais amigo das pessoas. No palco, eu me sinto feliz por eu poder mostrar como um deficiente é e poder ajudar outras famílias. Se eu fui escolhida, eu tenho que ser feliz do jeito que a vida me pôs. Para as pessoas que têm algum familiar, amigo, para dar bastante carinho, amor e atenção. Porque isso eu acho que ajuda muito no desenvolvimento da criança. Ter um filho autista é, na verdade, um desafio. Porque quando a gente recebe o diagnóstico, a gente fica meio perdido. A gente não sabe por onde começar, o que fazer, o que é certo, o que é errado, como agir para melhorar. Então, a gente fica meio preso. Meio, digamos, preocupados, nervosos, sem saber como agir e onde buscar ajuda. Mas, com o tempo, a gente vai adquirindo experiência, a gente vai acostumando e a gente vai aprendendo. E acaba tudo dando certo. Porque o que eu costumo dizer, que não pode faltar nunca, para uma família que tem um filho autista, o que não pode faltar são três coisas, que tem que ter prioridade. O amor, isso não preciso nem dizer, porque o amor já nasce junto com a criança. Mas temos que ter também muita paciência. A paciência é muito importante. E a esperança. A esperança não pode morrer nunca. Temos que ter sempre esperança e acreditar na capacidade do seu filho. A partir de hoje, eu vou viver cada momento sabendo que é único. Só saber que eu passei um pouquinho de mensagem, uma informaçãozinha, por menor que seja, para vocês. Vocês gostaram? Sim! Sim! Sim!